Milionário Records Quero saber o que é feito naquela menina linda Com seus cabelos e não pentear ficaram eriçados Quero saber por onde anda aquela senhora Que em todas as manhãs a escola levava seus filhos Alguém contou-me que a menina linda virou senhora Que os cabelos eriçados e outrora ficaram da moda E que a senhora que tanto procuro Seus filhos já se formarão E o amor de ontem, hoje, recompensaram Ué, ai ué, 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 ué Contos da vida são muito nova para chorar Canto em ritmos da terra para a cultura desabraçar Não importa o que disse, o que disse O que importa é caminhar Ouvir as malambas da vida e as poder cantar Ué, ai ué, 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 u Saque-te em lá Graça que dê em lá Graça que dê em lá Graça que dê em lá